Calma, calma. O que que aconteceu? Eu vou pegar gelo. Foi nada, foi um cortezinho. Pelo amor de Deus, o que que houve? Não, acho que não vai precisar levar ao hospital, não. Foi só um cortezinho. Segurou-se, deu um abraço nele. Daí ele só fez assim, pão! Foi o suco mais fácil da história. Qual é a tua, hein, garota? Não empurra meu filho pra essas coisas, você tá entendendo? Se não cuidam de você na sua casa, meu filho tem pai e tem mãe. O que que tu tem na cabeça? Deixa eu dar uma porrada pra falar assim de novo com ela. Tchau, tchau.